Oi, gente! Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Hoje eu tô feliz, tô alegre, que hoje tá um clima aqui em Curitiba, delícia! Não tá calor, não tá frio, tá bem gostoso e um dia lindo e maravilhoso. E hoje eu trouxe uma aula bem bacana pra vocês. Vocês vão olhar agora e vão dizer assim, Sônia, você já deu essa aula? Sim, eu já dei essa aula. Só que eu fiz algumas modificaçõeszinhas nela. Nas medidas e na forma de fazer aqui também. Ó, nós vamos usar esse tecido lindo, fofo, maravilhoso, que eu sou apaixonada. Gente, cês não acreditam, mas eu economizo ele de tanto que eu amo. Ele é do Afonso Franco Tecido. Se vocês quiserem, dêem uma olhada lá, porque ele tem tecidos maravilhosos, tá bom? Então, eu vou fazer essa carteirinha. Não vai forro, não vai zíper, não vai botão, não vai viés. Só vai um corte desse tecido. Um corte, não, dois que tem aqui o fechamento. Dois cortezinhos desse tecido e entretela. Você pode usar a entretela de tecido, que é a que eu vou usar aqui na aula, ou você pode usar ela de papel. Sônia, não tenho a de tecido, é difícil encontrar. Compra de papel, amiga. Se ela for muito fina, você põe duas camadas de entretela que vai ficar top, tá bom? Então, olha só. Não vai botão pra fechar, não vai zíper. Ela é muito linda, ela é muito perfeita, ela é muito compacta, super prática pra você usar em bolsas pequenas. E ó, que delícia, gente. Ela tem duas divisórias. Você pode colocar dinheiro, documento, cartão e celular também. Se você quiser sair só com a sua carteirinha. Se você quiser colocar aqui uma faixinha daquela de mão, tem aqui na aula essa carteira com aquela faixinha, tá bom? Então, as mudanças que eu fiz aqui foi, nas medidas, que eu sei que tinha muita gente com dificuldade aí de aumentar. Tá? Então, eu aumentei essa minha e explico aqui na aula como você aumentar mais ainda, como você calcular. Na verdade, essa é a palavra, tá bom? Então, é isso. Essa é a aula. Quero que você faça comigo. Inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho. Toda vez que eu estiver aqui com novidades, por mais que a peça seja parecida com a outra, tem mudanças, você não vai perder nada. Você vai ser avisado, tá bom? Então, vai lá. Se inscreve primeiro, ativa o sininho, assiste a aula e dá um like aqui pra mim se você gostar, tá bom? E faz a tua, posta aí, marca o ateliê só nessa queima que eu quero ver e repostar, tá bom? Bora lá pra nossa aula, vamos deixar de conversa afiada. Vamos lá, então, meus amores. O que que a gente vai precisar? Vamos precisar somente de três cortes, tá? Um cortezinho de tecido, medindo oito centímetros por quinze, tá? Faça aquela dobra que a gente sempre usa aqui, como se fosse um viés. Dobro novamente, vinco no ferro. Passo uma costurinha aqui, passo uma costurinha aqui, ok? Vamos precisar de um tecido medindo oitenta centímetros por quinze, certo? E vamos precisar de uma entretela também. Estou usando a grossa de tecido, aquela que a gente usa pra pôr em gola de camisa. Olha, de um lado ela tem cola, vocês percebem um certo brilho aqui? Esse é o lado que tem cola, aqui não tem cola. Então, aqui tem. O que que a gente faz? Viramos aqui o nosso tecidinho de oitenta centímetros por quinze, posicionamos a nossa entretela, lado que tem cola, lado avesso do tecido, tá? Olha, eu vou puxar aqui pra vocês conseguirem enxergar tudo. Então, o que que vai acontecer? Vai ficar aqui uma pontinha sem entretela e nas laterais também. Ok, é isso mesmo. Por quê, gente? Pra hora da costura não ficar aquela coisa pesada, muito cheia, assim, sabe? É muito grossa. Então, o que que eu faço? Agora eu vou pegar o meu ferro, vou passar essa entretela aqui pra colar ela. Deixa eu pegar ali. Então, meus amores, olha só, já estou aqui com a minha tábua, posicionei, olha, deixando um centímetro aqui e um centímetro de cada lado. Eu vou pegar só uma pontinha aqui, depois eu vou pra minha base maior ali pra passar o restante. Só quero mostrar pra vocês como funciona. Cola com avesso. Pego o meu ferro, coloco aqui em cima, seguro uns dez segundos. Vou colocando, olha, vou fazendo isso na extensão toda aqui do meu trabalho, tá? O que que vai acontecer, Sônia? Olha só, a entretela cola, gente, olha. Tem que puxar muito pra ela descolar. Vai fazendo isso até vocês perceberem que ela está super colada, que não vai sair. Isso aqui vai estruturar o nosso trabalho, tá? Olha só. Estão vendo? Aqui ela está colada, olha. Aqui onde eu não passei o ferro, ainda não colou. Então, agora, eu vou pegar o meu ferro, eu vou fazer isso por toda a extensão aqui e já mostro pra vocês. Queridos e queridas, olha só. Pregadinho, tá vendo? Sobrou aqui um centímetro de cada lado, um centímetro aqui nas pontas, tá bom? Agora, nós vamos fazer algumas marcações aqui. Eu vou marcar dez centímetros, tá bom? Ó, da beiradinha do meu tecido pra cima. Cuidar pra marcar bem direitinho pra não ficar torto. Eu gosto de usar essa caneta que apaga com o ferro, que tá seca. Vou pegar a outra, peraí. Gente, vamos combinar aqui, como essas canetas secam rápido, né? Já peguei duas ali, porque se essa aqui não funcionar, não, essa aqui tá boa. Olha, eu vou fazer cinco marcações aqui de dez centímetros, tá? Ó, a partir dessa, mais dez. Agora, a partir dessa outra marcação, tá? Olha só. E vou marcando. Na verdade, quatro marcações, mas eu gosto de fazer cinco, eu vou mostrar pra vocês ali o final, por quê. Tá bom? Mas quatro já dá. Então, olha só. Está assim o meu tecido. Aqui está a minha primeira marcação. O que que eu faço? Eu vou pegar essa pontinha, vou encostar aqui na segunda, porque aí, ó, o meu vinco vai ficar nessa primeira. Estão entendendo? Olha. Estão vendo? Vem até aqui, marco, quem tiver aquele vincador aí, aquela, parece uma pazinha, usem, eu não tenho aqui, eu vou passar a minha unha. Vinquei. Viro. Agora, olha só, beiradinha com beiradinha, nas laterais e aqui também, na minha primeira dobra, vocês estão vendo? Bem certinho, olha só, olha só, tá? Esse é um cuidado muito importante, tá, gente? Senão a carteira fica torta. Vinco. Viro aqui, ó, não tá aqui esse meu risco? Só posso vir e já fazer isso aqui, ó, beiradinha com beiradinha. Laterais, aqui embaixo também, e vinco. Vinquei. Olha só, já tenho duas dobras aqui, não tenho? Vou fazer isso aqui de novo. Ó. Tá? Olha o que que eu vou ter aqui, ó, duas dobras, tá bem? Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Jogo esta para cá. Vai ficar deste jeito aqui a minha carteira, tá certo? Aí, o que que nós vamos fazer? Passar uma costura aqui, só que antes de passar essa costura, eu vou lá na máquina e vou passar essa costurinha aqui, porque vai ser o fechamento da nossa carteira. Então, eu vou colocar ela bem aqui, tá bom? Então, eu vou lá na máquina agora, passo uma costurinha aqui e passo uma costurinha aqui e já volto. Olha só, meus amores, tá aqui a minha fitinha, tá? A minha faixinha. Pego aqui agora a minha carteira. Ó, a última, o último risco que eu falei pra vocês, aonde fica? Bem em cima da última dobra, tá bom? Olha, batendo com essa daqui. Então, agora, o que que eu faço? Se ela está assim, não está, não paramos aqui, eu abro, pego essa minha faixinha, olha, dessa dobrinha aqui pra baixo. Inclusive, se vocês quiserem fazer isso aqui, ó, e marcar, podem fazer também, tá? Marcar aqui, três centímetros, tá? Só pra vocês terem uma ideia de onde vai a faixinha, olha. Tá aqui os meus três centímetros? Essa faixinha vai ficar rente aqui aos meus três centímetros, tá? Ó. Pra depois, na hora que eu terminar a minha carteirinha, ela encaixar. Deixa eu só virar aqui pra mim, gente, pra eu não deixar ela torta. Eu gosto de fazer aqui pela base. Ó. Aqui está, aqui pra cima, três centímetros. Não tá três centímetros? A beiradinha dela vai ficar bem aqui nos meus três centímetros, tá? Cuidado pra não deixar torta. Fecho novamente. Fecho aqui como estava, tá? Olha, tudo ok. Pego aqui o meu clipezinho, prendo aqui bem onde eu coloquei aquela faixinha, pra ela não sair do lugar, tá? E agora, vamos fazer um detalhezinho aqui em cima, gente, que na outra que nós fizemos, não tinha e nós queremos nessa daqui. Vou pegar aqui, deixa eu ver se essa minha tampa aqui não vai ficar muito grande pra esse tamanho de ela perna. Vai ficar grande. Deixa eu pegar uma menor, pera aí. Olha só, gente, vou pegar essa minha fita crepe aqui. Vou colocar rente aqui e rente aqui em cima. Nós vamos arredondar isso aqui, tá bom? Vamos deixar ela arredondada. É um detalhezinho diferente das outras que nós já fizemos. Qualquer detalhe que a gente muda na peça já modifica tudo, tá? Então, fica bem legal. Tá bom? Vou prender aqui de novo. Olha só como ficou. O que que a gente faz agora, meus amores? Vamos na máquina, passamos uma costurinha aqui, ó. Chegamos aqui, fazemos esta voltinha e finalizamos aqui. Iniciamos, finalizamos com um bom retrocesso. A hora que eu sentir, gente, que tá passando aqui, ó, no início da minha carteira, o que que eu faço? Eu gosto de dar um retrocesso também aqui e aqui. Porque depois, na hora de tirar documento, de repente, até o seu celular você vai guardar aqui, pode a costurinha arrebentar. Então, a hora que você sentir, tá passando aqui na dobrinha, dá um retrocesso aqui, aqui e no início e no final, tá bom? Então, eu vou lá, vou fazer essa costurinha agora. Olha só, meus amores, o que que eu falei pra vocês de deixar isso, essa sobrinha aqui, cortar a entretela menor? Porque daí a costura passa bem do ladinho, tá vendo? E olha aqui, na hora que eu passei aqui na abertura, eu dei um retrocesso aqui e dei um retrocesso aqui também, tá bom? Agora, a gente vai cortar aqui um pouquinho dessa pontinha que fica aqui embaixo, que fica grossa, né? Pra depois, na hora que a gente desvirar, ficar bacana. E vamos refilar aqui, tá? Olha, aqui nesse redondinho. Eu gosto de cortar a costura bem próxima, porque como é entretela, fica ruim da gente dar aqueles piquezinhos. Então, olha só, estando bem próximo, não tem problema dela não vai enrugar, tá bom? Olha, agora eu vou pegar aqui, olha só, tá vendo? Aqui embaixo não é aberto, que é a primeira dobra? E vou desvirar, gente. Desviramos aqui bonitinho, ajeitamos tudo. Olha, deixa eu pegar com essa tesoura, ela não tem a ponta muito fininha, com essa aqui eu até tenho coragem de fazer isso. Tá bom? Olha só, organiza aqui bem direitinho, olha, esse meu tecido desfia, tem desfiado aqui? Pega a sua tesourinha, dá uma refilada, tá? Pra deixar assim bem bonitinho, tá bom? Agora, eu venho aqui dentro do bolso, olha só. Coloca a minha mãozinha aqui e desviro também. Gente, acreditem, se quiser, nossa carteira está pronta, acabei de finalizar ela. Super linda, super top. A gente já fez ela aí com a lapela assim, diferente. Uma pontudinha, outra quadradinha. Hoje eu quis trazer essa arredondada pra vocês. E é isso, gente. Olha isso aqui. Sem botão, sem nada. Eu vou fechá-la aqui pra finalizar, mostrar pra vocês, mas agora é só dar uma passadinha, não precisa nem rebater aqui, que ela tá super linda assim já. Mas se você quiser ir ali na máquina, rebater ela até, inclusive, acho que eu vou fazer isso sim pra mostrar pra vocês. O legal é mostrar ela assim, totalmente prontinha, não é? Ó, aqui também sobrou um fiozinho pra fora. Olha, vocês deem sempre uma olhada, tá, gente? O capricho é tudo. Olha isso, gente. Carteira rápida, fácil e olha, duas divisórias. Sônia, e aqui embaixo aquele aberto? Eu não tenho que costurar? Gente, eu não costuro, porque olha lá dentro. Como ele fica escondidinho, ninguém vai nem ver, tá bom? Posso rebater tudo em volta? Pode, eu não rebato, porque eu acho que não tem necessidade, tá bom? Olha que lindeza. Eu só vou passar ali a minha, a ferro pra dar uma, uma boa batida aqui na costura e já mostro pra vocês. Olha só, meus amores, passadinha, linda, perfeita. Olha só que graça que ela fica. Gente, essa medida é para o meu celular. Se essa medida de dez que eu marquei ali, se o seu celular tiver doze de altura, você vai aumentar dois centímetros naquelas cinco marcações. Se você aumentar cinco nas marcações do Q10 e você fazer doze, lembra que você vai ter que aumentar na largura total do tecido. Cinco vezes você vai aumentar dois, então, você tem que aumentar dez centímetros ali. Onde eu coloquei oitenta, o seu vai ser noventa, tá bom? Então, sempre prestem atenção nisso. Olha que graça, que fofura. Opa, aqui tem que puxar mais um pouquinho. Olha só que perfeita, linda. Eu amo essa carteirinha, acho super prática, super útil. E aí, meus amores, me conta o que vocês acharam dessa delicadeza, dessa fofura. Faça a de vocês aí. Me mostra. Isso aqui é um sucesso, gente. Tá chegando o final do ano, dia dos professores. Nossa, perfeita pra essas datas. Eu, por exemplo, chego a final de ano, eu tenho um monte de gente que eu quero dar um presentinho, alguma coisa. E, ó, eu gosto sempre de ter essas carteirinhas. Ó, não vai botão, não vai zíper, não vai... É pra você fazer, tá? É só o tecido mesmo, a entretela. Se você não tiver entretela de tecido, pode usar a de papel. A de papel também eu já usei, fica legal. É que eu tenho essa de tecido, tenho um monte que resolvi usar, tá? Mas procura usar a mais grossa que você tiver aí. Se for da fina, você pode pôr duas camadas de entretela. Também dá, não tem problema. Tá bom, meus amores? Então, essa é a minha dica, essa é a minha aula pra vocês hoje. Me conta aqui o que vocês acharam. Façam, eu sei que tem muita gente que já deve ter feito, porque já tem essa aula aqui. Só que com alguns detalhezinhos diferentes que eu resolvi mudar, tá bom? Que daí a gente não fica fazendo tudo do mesmo jeito. Se você fez o ano passado da outra forma que eu ensinei, esse ano faça dessa aqui, ó. Tá bom? Então, é isso. Gostou? Dá um like aqui pra mim, tá bom? Espero você me mostrar a sua. Beijo. Fica com Deus. Que Deus abençoe sua vida. E, ó, fazendo aí um monte de lindezas pra gente presentear e agradar quem a gente ama.